Olá turminha do quinto ano, vamos para a nossa quinta aula de língua portuguesa. Bom gente, o nosso livro é o livro 2 e a unidade é a unidade 3. Nosso capítulo, gente, ainda é o capítulo 2. Depois da informação, formamos a nossa opinião, páginas 30 a 45. E os índices abordados serão sessão, sessão, sessão e as palavras homônimas. Bom gente, atividades. Lembrando a vocês que as nossas atividades estarão disponíveis na agenda eletrônica. Mas quais serão? Página 41 e mão na massa, páginas 42 a 44. Bom gente, vamos começar por essas três palavrinhas. Sessão, sessão e sessão. Isso mesmo, pronunciadas de maneira igual. Olha só gente, na página 42 do livro digital, tem de ser bem direitinho o significado de cada uma delas. Primeira coisa que nós podemos perceber é que a escrita é diferente. A pronúncia é igual. E o significado? Como é o significado? Vamos ver agora. Bom, primeiro que nós vamos, é a palavra sessão, começando com s e dois s. Ela é utilizada, gente, para indicar a apresentação de algum evento ou intervalo de tempo desse evento. Ou seja, se eu estou falando de algum evento, eu uso esse tipo de sessão. Ou quando eu estou falando também de um intervalo de tempo. Olha só os exemplos. Vou ao cinema na sessão das 17 horas. Ou seja, isso aqui é o quê? Um intervalo de tempo. Eu estou especificando que a sessão que eu irei é a de 17 horas. Por isso, eu utilizo essa aqui. A sessão extraordinária da Assembleia da ONU durou duas horas. Ou seja, gente, eu estou falando de um evento. E por isso, eu utilizo essa primeira sessão aqui. Bom, vamos para o segundo, né? Com C e S e S. Está relacionado ao verbo ceder. Então, essa sessão aqui, gente, vem do verbo ceder. Significa dar ou emprestar. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro. Minha tia não quer mais morar na fazenda. Ela fará a sessão de seus direitos ao meu pai. Ou seja, ela vai ceder esses direitos. Ela vai dar esses direitos ao pai. A biblioteca não fará a sessão de livros aos alunos durante as férias. Ou seja, ela não vai dar, ela não vai emprestar esses alunos. Ela não vai ceder, no caso dos livros, para esses alunos durante as férias. E a última sessão, que é aquele, que começa com S, que tem o que é esse dia. É uma parte, uma subdivisão de algo, de algum lugar. Ou seja, gente, quando a gente está usando esse aqui, esse último, está relacionado a setor, subdivisão de algum lugar. Olha só o exemplo. A reportagem sobre a greve pelo clima está na sessão de notícias internacionais. Ou seja, no setor de notícias internacionais. Olha o próximo exemplo. O sabão e o amaciante estão na sessão de limpezas. E isso quer dizer que está no setor de limpezas. Então, sempre que vocês utilizarem essa sessão com essa sessão, ele é o quê? Sinônimo de setor, subdivisão. Bom, gente. Nós vimos agora, esse conteúdo geralmente, vocês já tinham visto lá naquela parte de dificuldades ontográficas em redação. Mas é muito importante lembrar, porque é um conteúdo muito importante. Mas nós percebemos que essas palavras, elas tinham a mesma pronúncia, significado diferente, escrita diferente. Quem são essas palavras? Que tipo de palavras são essas? Bom, gente. Essas palavras são conhecidas como homônimos. São os vocábulos homônimos. Tá bom? Vamos para definição. São palavras que possuem a mesma pronúncia. Algumas vezes até mesmo a mesma grafia. Ou seja, a mesma escrita. Mas o significado é completamente diferente. Gente, os homônimos, eles fazem parte do estudo da semântica, que é o significado das palavras. A semântica, ela é uma parte da gramática. E estuda o significado das palavras. Gente, essa semântica, ela está relacionada com quatro grupos de palavras. Existem outros, mas vocês, esses quatro aqui. Que são os sinônimos, antônimos, homônimos e os parônimos. Sinônimos, acho que é o primeiro que a gente estuda. Sinônimo e antônimos são mais simples. Sinônimos são aquelas palavras que possuem o quê? O mesmo significado, grafia e a pronúncia completamente diferentes. Por exemplo, o belo, bonito. É o mesmo significado em relação à beleza. Mas a pronúncia e a escrita, completamente diferentes. Antônimos são aquelas palavras que têm o quê? O significado completamente contrário. Por exemplo, frio e quente, elas possuem a escrita diferente. Elas possuem tudo diferente. Escrita, pronúncia e significado todos diferentes. Já os homônimos, elas têm o quê? A mesma pronúncia e a escrita pode ser igual ou diferente, mas o significado é diferente. E as parônimos, não vou falar, porque quer ser o quê? O conteúdo das nossas próximas aulas. Uma das nossas próximas aulas é falar sobre parônimos. Mas, olha, pelo nome, parônimos são parecidas. Vocês podem perceber que nós sempre que vamos explicar esse conjunto de palavras, nós utilizamos a grafia, que é a escrita, a pronúncia, que está relacionada com a fonéstica, que é o som, e o significado. Essas três características são a base do estudo da semântica. Bom, gente, aqui eu coloquei os tipos de homônimos, tá? Também é importante esse conteúdo. Vocês vão ter, com certeza, no sexto ano, de uma maneira também bem explicada, mas nós vamos adiantar por aqui. Vamos lá. Homônimos perfeitos. Já está falando. Perfeito. A grafia, a escrita, é igual, a fonéstica, que é a pronúncia, é igual, mas o significado diferente. Olha o exemplo disso, gente. Caminho, caminho. Caminho, gente, é o itinerário. Caminho, itinerário. Como é que você vai seguir? E caminho, tipo, é o verbo caminhar. É o caminho pela rua. Então, assim, isso aqui você pode perceber uma coisa que eu sempre falo a vocês. Vai depender do contexto da frase. Olha o próximo. Verão, estação do ano, e o verão do verbo ver. O futuro do verbo ver. Laranja, fruta, e laranja, cor. Existem outras, gente, diversas, como manga, fruta, manga, camisa, e por aí vai. Então, como é que eu faço para saber o significado, gelando, dos homônimos perfeitos? Lendo a frase e analisando o contexto. Homônimos homógrafos. Olha só, vamos lá. A grafia é igual, a fonética é diferente e o significado é diferente. Gente, aqui a grafia, a escrita, ela é igual, mas a pronúncia, o som, é completamente diferente. Olha só, colher e colher, de apanhar, é a mesma escrita, mas aqui, colher, é o talher, e o colher é o quê? De coletar alguma coisa, de apanhar, mesma escrita, mas a fonética, diferente e o significado também. Olha aqui, no caso, gosto, de sabor, e gosto, de gostar. Também só modifica a pronúncia, molho e molho, molho, caldo, molho, verbo, molhar, eu molho os meus pés. Então, é a mesma escrita, mas a pronúncia vai depender do contexto da palavra, do significado dela, que no caso, são diferentes. E, por último, os homônimos, homófonos, grafia, escrita, diferentes, fonética, pronúncia, igual. E o significado, diferente. O exemplo, gente, desses homônimos, homófonos, no caso, é o nosso conteúdo de hoje. As três palavras de sessão, elas possuem a mesma pronúncia, escrita, diferente, e o significado, também, completamente diferente. Bom, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos de homônimos, homófonos, que os alunos costumam confundir bastante. Primeiro exemplo, acento e acento. Está vendo que é diferente, um é com C e o outro com S e S. O acento com C é aquele sinal gráfico, acento agudo, acento círculo flexo. E o acento com S e S é aquele de assentar, é o local onde você senta. Aqui, mais dois exemplos. O serrar com S e o serrar com C. Gente, o serrar com S é cortar com serra. Está vendo? Cortando com serra. Já o serrar com C é fechar alguma coisa. Quer dizer, fechar uma porta, serrar uma porta, não é? Vamos serrar todas as janelas e portas. É fechar. Concerto com C e concerto com S. Isso aqui é clássico. Confunde muito. Concerto com C é uma sessão musical. Exemplo. Ele foi ao concerto de música clássica. Já o concerto com S, reparação, reformar. O concerto do carro ficou caríssimo. Ou seja, o repara, a reforma do carro ficou caríssimo. Então, também, as pessoas confundem muito. Gente, esse no caso, sexto e sexto. O sexto com S e X e o sexto com C. O sexto com S e X é um numeral ordinal. Sexto, sexto ano, sexto da fila. Já esse outro sexto é aquele balar onde você guarda as coisas dele. Cheque com CH e cheque com X. Cheque com CH é aquele de pagamento, aquela ordem de pagamento que você utiliza. Já o cheque com X é o movimento no jogo de xadrez. Ou seja, o famoso CH e mate. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Tenham gostado da nossa aula. Que vocês não se confundam mais com as palavras homônimas. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Façam todas as atividades e se dediquem ao máximo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.